Dois irmãos são atacados a tiros em Medina por um homem que estava em uma bicicleta. A polícia procura pelo suspeito. As vítimas socorridas não correm risco de morrer. O crime pode ter relação com atividades do tráfico de drogas, segundo diz a polícia. O repórter Fantônio Peço chega com informações. Ele, Vitor Cuico, está com a gente aqui em Governador Valadares, mas vai repercutir informação do Vale do Jequitinhonha. Boa tarde para você, Fantônio. Seja bem-vindo aqui a Valadares, querido. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Que bom poder respirar esse ar aqui, viu, Nicomédi? Que bom viver esse clima aqui em Governador Valadares. Nicomédi, vamos às informações a respeito desse crime, essa dupla tentativa de homicídio na cidade de Medina. Dois irmãos, um de 22 e um de 16. E a informação é de que os dois irmãos estavam em uma rua no centro de Medina quando, curiosamente, um cidadão armado em uma bicicleta se aproximou e começou a efetuar disparos contra um, depois contra o outro que tentou escapar, tentou fugir. E essas pessoas foram atingidas e imediatamente, Nicomédi, o atirador fugiu do local. A polícia rapidamente chegou, após ser acionada, as vítimas já tinham sido levadas para o hospital e em conversa com elas, elas não souberam passar detalhes a respeito desse cidadão. Só se sabe apenas que é um homem armado numa bicicleta. As testemunhas também não passaram nenhuma informação que pudesse levar a polícia rapidamente a identificar quem é o atirador. E a motivação do crime Nicomédi pode ser, as possibilidades são, de envolvimento, porque as duas vítimas, elas fazem parte de um grupo na cidade de Medina que está em confronto com o outro, os dois grupos envolvidos com atividades ilícitas. Então, essas são as primeiras hipóteses que a polícia fez o levantamento. Agora, Nicomédi, vamos apelar para o Disque Denúncia 181. Se o Coriocantar, a polícia vai trabalhar, porque no Disque Denúncia 181, o importante é a sua informação, a sua identidade, para que a polícia possa evoluir para localizar esse cidadão que fez esses disparos, fugir de bicicleta em Nicomédi. Uma curiosidade. E também lembrando, Nicomédi, que esse é o segundo crime contra a vida em menos de uma semana na cidade de Medinas. Vamos aguardar, Nicomédi, a resposta de parte das autoridades. Como a gente sempre diz, Nicomédi, pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Dado o recado, Fantônio, chama a atenção, né, a questão da execução, o instrumental usado, que é uma bicicleta, né, raras vezes aparece a bicicleta, mas normalmente esse tipo de execução se dá com motocicleta, né. É. Obrigado, Fantônio. Daqui a pouquinho você ainda volta aqui no Balanço Geral. Fantônio Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichonha de Mucuri, hoje aqui. Hoje aqui. Viu aí, que rimou?